Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, americanas na tela, hein? Safra pede anulação do plano de... do plano, do plano é dureza, né? De recuperação judiciária, fala em tentativas de fraude. E antes da gente começar, vamos já deixar aberto aqui o aluguel de americanas, tá? E olha, essa matéria é bem interessante, principalmente pra quem é acionista, tá se arriscando ali em Amer3, né? Porque a Amer3 fez uma jornada já, né? Desde o seu... deixa eu pôr no semanal aqui, ó. Quando rolou aquele baque, né? O ativo conseguiu voltar aos dois, mas desde então não consegue passar do 1,30, por exemplo. Tá bom? Então deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E vem comigo dar uma olhada nisso daqui, ó. O Banco Safra, que não assinou o acordo firmado entre americanas e bancos, que ele deu bancos credores, no caso, né? Em novembro, partiu novamente ao ataque e questionou a legalidade do plano de recuperação judicial da rede de varejo. Claro, né? O Banco Safra, sendo um credor, se ele não assinou o acordo, provavelmente ele vai se opor a um plano de recuperação judicial também, tá? A impedição de 44 páginas nessa segunda-feira, dia 4 de dezembro, né? Obtida pelo Broadcast, o banco pede a anulação do plano e fala que o acordo com credores tem cinco tentativas de fraude, tá? O questionamento do Banco Safra na justiça repercutiu entre investidores e a ação da varejo aumentou perdas na Bolsa, caindo 1,08%, tá? E tudo bem, essa queda aqui não tem muito a ver com esse assunto, pra ser sincero. Ontem foi um dia de queda geral na Bolsa. Normalmente as americanas cairiam também, tá? O plano de recuperação judicial da Americanas, eles falam que encobre ilícitos, civis, civis, né? Sempre me perco na pronúncia dessa aqui. Contábeis e criminais. Destaca a petição dos advogados do Safra, que tem 2,5 bilhões de reais a receber do grupo varejista. Para os advogados, o objetivo claro da Americanas ao fazer uma corrida e tentar aprovar a força pelo plano no encerrar das luzes de 2023, está pela busca de benefícios tributários exclusivos para a própria rede de varejo e instituições financeiras com oniventes com a fraude. Grave, hein? A Assembleia de Credores está marcada para o dia 19 deste mês. Na petição, os advogados do Safra questionam graves ilegalidades e argumentam que elas podem anular todo o plano de recuperação judicial da Americanas. Neste ponto, mencionam cinco tentativas de fraudes encobertas no acordo firmado entre os credores, cidade de Santander, PTG e Itaú, né? Uma das tentativas de fraude é o compromisso que os bancos firmaram no acordo de não litigar contra varejistas e os acionistas de referências americanas, Paulo Leman, Marcel Telles e Carlos Alberto Cicupia. Os advogados do Safra argumentam que os credores precisarão, precisaram, né, no caso, renunciaram aos seus direitos constitucionais para fazer jus à opção de pagamento, que, além de ser uma coação, é ilegal, pois é garantido pela Constituição o direito à ação na justiça. Nada mais absurdo, conclui o texto. E, obviamente, não somos especialistas, mas parece que tem um fundo de verdade aí, né? Tentativa de fraude da Americana, segundo o Safra, os advogados do Safra questionam como é possível renunciar ao direito de litigar sem o devido acesso à informação sobre o que aconteceu com a Americana, como as informações que são sendo apuradas pelo Comitê Independente, criado para apurar a fraude e investigações pendentes. Lemantelis e Cicupia, como se estivessem acima da lei, tentam impedir que os credores da Americana continuem as investigações para tentar apurar as verdadeiras causas da fraude. Uma outra tentativa de fraude, segundo o Safra, é o tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe. A petição argumenta que certos credores quirografários, no caso, os bancos, para receberem o mesmo valor de recuperação que os demais credores quirografários, como gestoras de recursos, são obrigados a conceder novas fianças para a Americana, se não concederem, receberão menos que os demais credores quirografários, o que configura tratamento diferenciado. Também, como mais uma tentativa de fraude, o banco menciona que o PRJ, plano de recuperação judicial, reconhece que a data base de apuração dos créditos é em 19 de janeiro, enquanto a lista de credores do administrador judicial da Americana considera a data base de 12 daquele mês, por isso é necessária a apresentação dessa última lista de credores para a data do dia 19. Ou seja, o Safra aponta algumas coisas bem concretas e sólidas. Para a Americana, nós temos alugadas em uma crescente, inclusive, sem parar, se a gente parar para pensar, deu uma paulada de alta aqui nos últimos dias, a partir do dia 21 de novembro. Ou seja, acionistas, investidores, especuladores, acreditam ou têm demonstrado que acreditam que o ativo tende a cair mais. Então, muito cuidado com a Americana, porque eu vi muita gente falando e repetindo o mesmo erro. Qual é o erro? O erro não é você fazer uma fezinha na ação. O erro é você se alavancar, colocar dinheiro a mais. E aí que está o problema que a gente tenta explicar aqui no canal, mas muitos não entendem há anos. O problema é se alavancar. E o problema do problema é que, às vezes, a pessoa acha que não está se alavancando, porém está se alavancando. E parece óbvio. Mas, se fosse óbvio, as pessoas não cometeriam esse erro. Como cometeriam em Oi, em Varejo, em RB, na época que RB estava dando prejú, em vários outros ativos. Então, o problema é você não ter uma análise confiável do próprio capital e se alavancar. Então, americanas, tem muita gente colocando dinheiro aqui, achando que é impossível ela ir para o buraco. Tomem cuidado. Eu acho difícil? Eu acho. Eu acho que o Brasil é o país do carnaval e da pizza? Eu acho. Mas, eu acho, é um eu acho, né, galera? A gente não tem certeza. De repente, algo absurdo acontece, seu dinheiro vai embora. Suado dinheiro, né? Então, tomem cuidado com a exposição ao ativo americanas, a Mer 3, no caso, tá? Está em recuperação judicial, está começando, ainda nem aprovou o plano de recuperação judicial. Essa novela tem bastante pano para manga. É dia 19 agora, a AGC, né, para aprovação desse PRJ. Então, muita cautela você que está colocando uma fézinha em a Mer 3, você que busca aquela grana rápida, você que não aprendeu muito, de repente, ou é insistente, é teimoso com ativos em recuperação, principalmente em recuperação judicial. Tomem cuidado. Tomem cuidado aí, porque você pode quebrar a cabeça novamente. Vamos ver aí o desfecho com o tempo, lógico, dessa novela aí com o Safra. Agora, claro, no gráfico mensal, para quem gosta, né, temos um padrão de inversão que vem lá de setembro, tá? Mas está bem marasmo o ativo. Apesar desse padrão de inversão meio que prever, talvez, uma boa notícia, mesmo assim, muita cautela. Inclusive, nos gráficos mensais temos fundos ascendentes, tá? Mas dá para confiar? Eu não arriscaria, tá? Prefiro utilizar gráfico com ativos mais tranquilos, no caso, né? Para que eu vou comprar uma amertriz se eu posso comprar um grande banco que ainda está na baixa, ou uma elétrica, de repente, né? Para que essa gana, essa pressa de gana? Pense nisso, beleza? Like, compartilhe, partiu.